Como esse carro não pertence ao Fred Flinston, me pediram pra tapar o buraco no assoalho. Eu acho que o Mark arrancou o que tava enferrujado. Então agora eu vou dar uma limpada antes de remendar esse buraco de uma vez por todas. Desse jeito eu consigo ver onde é melhor cortar antes de soldar o remendo no lugar. Tô vendo que já trabalharam juntos antes. É, algumas vezes. Só quando ele resolve fazer alguma coisa. Aí, ó. Tá vendo como ele me ama? Eu venho até aqui trabalhar e eu sou desrespeitado desse jeito. Ah, é verdade. A gente pega no pé um do outro, é normal. Eles não se cumprimentam. Eles se chamam de idiota com um sotaque esquisito que ninguém que eu conheço consegue imitar direito. Você é o idiota. Você é o f***. Vocês gostam de se xingar, é? Aqui, toma isso. Eu tô cansado. Eu quero ficar longe de você. Eu tô cansado das suas piadas. Ele se acha engraçado. Não, e o Joel? Ótimo. Ele é bem pra cima. Eles têm uma amizade que aguentou tudo o que nós passamos ao longo do tempo. É uma daquelas amizades verdadeiras que são difíceis de encontrar. Olha, tá vazando de novo. Oh, meu Deus! Você segura isso aqui pra mim? Ah, não. Você dá conta. Vai, cara. Ao tirar as tampas das válvulas, deu pra ver que em algum momento alguém mexeu no motor porque as válvulas foram calçadas. Então, a gente sabia que ele tinha sido mexido, mas não o quanto. E era preciso continuar. Eu acho que a estrutura do motor tá boa, Mark. Eu acho que com a sua ajuda e a da Christy e da equipe, o motor vai ficar bem maneiro. Ah, sim, já tá bom. Ah, então tá. Até mais. Vamos lá, Joey. É melhor eu obedecer, hein? Ela é brava. Ei, pega os óculos. Esse vai ganhar o prêmio do motor mais sujo que nós já vimos, Mark. É. E o que você acha disso? É que eu me empolgo na garagem. É questão de honra, né? É isso aí. Mostra que você botou a mão na massa mesmo. O Mark na reforma tem sido ótimo porque ele arregaça as mangas pra valer. Só que ele parece um irmão gêmeo do Joey. Tá na mão, bobalhão. Beleza. Vocês eram bem amigos no ensino médio? Ah, deixa eu contar uma história minha e do Mark. Quando eu era moleque, eu não era exatamente o cara mais popular da cidade, tá ligado? Ele era aquele moleque mal-humorado que veio de outra cidade. Não se envolvia com nada, nem com ninguém. Sempre sozinho. Um dia, do nada, eu vi ele e falei pra ele entrar no meu carro. Aí, Bruno, eu achei que ele fosse me drogar, me levar pro mato ou pra um real. E ia me dar uma surra. E ia me dar uma surra nele. Mas eu só dei uma carona e a gente começou a andar junto. E o resto é história, então... Então você apadrinhou o Joey? É. Legal. O colégio ficou bem melhor pra mim quando o Mark apareceu na minha vida. A gente se deu bem e foi muito rápido, é estranho. Mas desde então ele começou a andar comigo e a amizade só cresceu. Nossa, é isso. Olha quanta sujeira. Nossa senhora. A gente manteve o contato e sempre era como sempre foi. Não fazia diferença se fizesse um mês ou um ano que não nos víamos. Não tinha outra pessoa no mundo que eu quisesse que me ajudasse. Aí, sinceramente, tem um desgastezinho. Mas eu pensei que estivesse pior. Nossa. Fora da TV, o Joey é exatamente igual. Ele sempre foi debochado, determinado. Desde quando ele era moleque, ele desmontava e montava carros como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Que beleza. Até agora tá bom. Então vamos continuar. Oi, eu tô removendo este solenoide típico da Ford, que manda a voltagem pro motor de arranque da partida. Eu tô tirando porque os coletores vão ser maiores e o motor de arranque que a gente vai usar é menor. E já vem com o solenoide. Em vez de ficar com dois solenoides, com esse vai ter menos fios e a fiação pode ser ligada direta nele, evitando problemas. A relação do diferencial desse Mustang é de 2,90, mas vamos deixar em 3,50. Pra isso, só trocar o pinhão e a coroa do diferencial e instalar de volta. E aí eu vou pra suspensão. Ei, Kingston, eu tô pensando em virar grafiteiro porque eu tô pegando bem o jeito. É, a gente tá ganhando muita prática. Isso que nós estamos pintando é o console novo do Mustang. Esse não tem controle de ar-condicionado. Como seria impossível arranjar um console já preto no prazo que nós tínhamos pra trabalhar, a gente resolveu usar nosso talento pra pintar esse aqui com spray. Pelo menos o lugar onde ficariam os controles do ar-condicionado está tapado. E o resto do interior, Kingston, fala pra mim. Falta um monte de coisa, não é? Pois é, a gente já mandou os bancos pro tapeceiro. Tomara que eles cheguem até... até amanhã, né? É. Mas enquanto eles não chegam, eu vou ter que fechar o buraco do assoalho, então... Ei, bota buracão nisso. É, eu acho que aquilo vai dar um trabalho. Assoalho? Que assoalho? O carro não tem... Não tem assoalho na frente. Ah, o Mark chegou a começar a fechar o buraco, mas não terminou. E isso vai ter que ser resolvido antes da gente continuar trabalhando no interior do carro. Eu prendi a chapa de metal no assoalho, usando alguns parafusos pra quando eu for fazer os últimos cortes, ela não sair do lugar. Eu vou fazer um corte na chapa nova e no assoalho, porque dessa maneira, na hora de soldar, vai ficar mais preciso. Pra reformar o interior, não bastava trocar o carpete. Muita coisa tinha que ser feita antes disso. Eu precisava de alguém que trabalhasse bem e trabalhasse rápido e que entendesse do assunto. Por isso, a melhor opção era o Kingston. Agora só falta dar uma limpada aqui, onde ainda tem metal do assoalho antigo, e soldar a chapa nova. Ele mergulhou de cabeça, ele cortou e lixou. O moleque teve um trabalhinho, viu? Ele fez tudo com tanto perfeccionismo que me fez sentir vergonha do lado que eu já tinha feito. Legal, tomara que essa seja a última vez que eu trago a chapa pra cá. Vamos ver se tá alinhado. Parece que não tem nenhum vão entre as chapas. A solda vai ficar alinhada. Eu acho melhor fixar ela antes. Eu agradeço o cuidado a mais que ele teve com o assoalho do carro do Mark. Assim, eu sei que, quando a gente for embora, o Mark não vai ter problema nenhum. Legal, pronto. Estamos tirando os pistões neste momento. Nós já vimos motores em estado muito pior, mas também já vimos outros muito melhores. É, com certeza. Pô, só de dar uma boa limpada já vai ajudar muito pra decidir o que fazer. Pelo menos vai dar pra ver o estado real das peças. Depois que o Joe e o Bruno desmontaram o motor, eles conversaram e decidiram que seria melhor limpar as peças do que trocar por um novo. A limpeza sempre ajuda muito a fazer o motor rodar redondo. Ele podia ter dado uma limpadinha antes da gente chegar, né? Mas isso daqui não é nada. Ah, é só um pozinho de nada. Olha só. Olha só. À primeira vista, o motor parecia estar bom. Mas, depois que olhamos com mais calma, nós vimos que um dos pistões estava rachado. Tem tanta sujeira nesse pistão que a taxa de compressão deve ter subido. Cara, subiu tipo 30, no mínimo. Quando tiramos os pistões, um dos anéis se despedaçou todinho na minha mão, o que demonstra que as coisas não estavam nada boas. Que palhaçada. A gente parou o que estava fazendo e enviou o motor logo para a retífica, para não perder tempo. De repente, passou de uma limpezinha básica de motor para... Precisamos de pistões novos já. Ah, Mark, meu amigo. Ei, Bruno, tem um minutinho? Claro, cara. Teve uma hora que eu tive que pedir para o Bruno me ajudar na traseira. Eu sei o quanto ele ama a Ford. Sendo fã da Chevrolet. Já tirei os parafusos do tanque. Então dá para tirar? É, eu quero tirar ele daqui. Beleza, já desligou tudo? Já, está tudo desligado e dá para tirar. Beleza, vamos embora. Eu aprendi que é bem mais fácil tirar o tanque de combustível de um Mustang porque ele sai por cima e não por baixo. Olha só. Maravilha. Tem um bocado de gasolina dentro. Pois é. Ele estava vazando um pouco, né? É, pois é. Tem vários furinhos na parte de baixo. Assim é dinheiro jogado fora. Pode ver. O dinheiro vai todo para o ralo. Maravilha, valeu. Decidimos rebaixar um pouquinho a suspensão, só uns 5 centímetros. E para fazer isso, vamos encaixar esse bloco aqui desse jeito. Isso vai deixar o eixo entrar mais para dentro do paralama. E assim vai ficar com o visual mais rebaixado. Eu sei que parece estranho colocar um bloco para rebaixar o carro, mas acredite, isso vai funcionar. Ô, Ronnie, eu acho que o visual vai ficar muito melhor porque com a roda mais para dentro do paralama vai ficar bem mais maneiro. Eu acho isso. O que você acha, Ronnie? É, vai ficar mais agressivo. Né? Curtiu? Pra caramba. Caramba. Ei, espera só para ver, cara. Nossa, olha só isso aqui. É, talvez tenha. Ah, não, o meu está entrando. Sério? A ferrugem está atrapalhando, mas está indo. Faz assim. Conseguiu? Está indo nada. Precisa de umas pancadas. Dá umas pancadas? Estes são os grampos U? Está me zoando. Eu vou usar esses de molde para fazer novos, cara. Beleza. Só faltam os grampos U novos para prender no lugar, mas é super simples. Alguma coisa deu certo, eu nem acredito. O John sabe como o carro é importante para mim. Ele sabe como eu quero que fique. E todo mundo arregaçou as mangas. E foi assim que trabalhamos durante toda a reforma. Aliás, aqui fica bem alinhado. É, ficou muito bom. O para-choque traseiro está no lugar e é uma das muitas, muitas coisas que temos que instalar no carro. É, tem tanta coisa que não é brincadeira. Você está falando com um tom de preocupação. É, eu sei, eu sei. Mas é que não tem nada pronto. Essa é a primeira peça nova que é instalada, eu acho. Shhh, não fala isso. Parece que a gente não fez nada. Vou buscar as arruelas. Um passinho de cada vez. E a gente chega lá. E a gente chega lá.